Sim, como eu estava falando, se a gente não fala, porque quem cala consente. E quando eu falo, eu pelo menos, quando abro a minha boca para falar, eu gosto de falar a verdade do que está acontecendo. As pessoas estão falando, eu acho que saiu um vídeo que viralizou, de muitos artistas que estavam divulgando golpes, isso, aquilo, outro. Que estavam divulgando mentiras, enganando seguidores. Tivemos um problema com relação a isso, que foi na época daquele play premiado dos infernos, do capeta. Que era de assistir vídeos, alguma coisa do tipo. Que eu vim nos meus stories e eu, eu estava no apartamento em Maceió, eu fui e comecei a falar que várias pessoas tinham assistido determinados vídeos e que não tinham recebido. E que muitas conseguiram a devolução do valor, porque eu fui lá junto com a advogada Luana, que é minha assessora também, está aqui em prova. Aqui eu fui lá junto com a advogada, eu coloquei dois advogados para cuidar dessa causa, que até hoje o pessoal do play premiado não me deram a resposta. Para o próximo. E um recentemente me ofereceu 100 mil, 120 mil. E na mesma hora eu vi quando a esbola é demais e o santo desconfia. Não que meu trabalho não vale, graças a Deus ele vale porque eu reconheço o valor que eu tenho, reconheço a audiência que eu tenho. O quanto que eu trabalho conquistando cada vez mais milhares de pessoas aqui, para que vocês confiem no que eu falo, confiem no que eu digo e que não venha a ser algo só por interesse, entendeu? Então naquele momento eu não peguei os 120 mil reais que me ofereceram em três stories para dizer assistir vídeo, porque eu sei que eu não acredito. E eu sei que o negócio não funciona. Porque não funcionou quando eu divulguei e eu recebi muita reclamação de vocês. Com relação ao Sport da Sorte, que eu faço e que quase todo mundo faz, não vou dizer todo mundo, porque como a minha mãe sempre dizia que eu não era todo mundo. Mas vou dizer quais são os motivos pelo qual eu divulgo o Sport da Sorte. Gente, o Sport da Sorte é uma empresa legalizada. O que isso significa? É uma empresa séria e com credibilidade para estar no mercado. O nome já diz tudo, é Sport da Sorte. Graças a Deus, eu recebo muitas mensagens de pessoas que conseguiram ganhar dinheiro, mas também recebo outras que conseguiram, que perderam o que tinha. E eu sempre deixo bem claro, não tire de onde você não tem. Eu falo para minha tia, para o Lênia, para os meus primos, para os meus irmãos, para os amigos que eu encontro, para os seguidores que eu encontro, quando perguntam se isso é verdade, eu digo aqueles 20 contos, 10 contos que sobrou. Que se você tirar e jogar no Sport da Sorte, não vai fazer falta, arrisque, porque vale a pena. Vai que a sua sorte esteja boa naquele dia. Por exemplo, uma amiga minha aqui que tem uma auto que ela ganhava um salário, ela jogou 50 reais, ela ganhou 500 reais. No outro dia ela foi jogar 50 reais e ganhou mais 500 reais. No outro dia ela foi jogar 50 reais e ganhou mais 500 reais. Eu fui olhar para ela e falei assim, minha amiga pare, porque a ambição vai fazer com que você perca o que você ganhou. É em grão em grão que a galinha enche o papo. Aquela velha história que eu faço. O Tiago mesmo tem uma meta de bater 5 mil reais com o Sport da Sorte todo mês. Ele vai olhar, começa a jogar. Quando ele vê que está perdendo, ele para. Eita, hoje não está bom não, amanhã vou ver se eu tenho sorte e vou jogar. Ele não tira da onde não tem. Ele deixa lá na banquinha dele, vai juntando, vai somando. Quando é final do mês, a meta dele ele bate, porque ele é focado. E ele tem inteligência emocional de não continuar o negócio quando ele estiver perdendo. Muitas pessoas perdem porque não tem inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? A gente precisa ter no nosso casamento, na nossa amizade, nas nossas escolhas, no nosso ramo profissional, em tudo. Só que às vezes a ambição nos faz perder tanta coisa que a gente não imagina. O quanto que ela nos prejudica. Então quando eu divulgo aqui o Sport da Sorte para vocês, acreditem no que eu estou dizendo. Porque é uma empresa, é uma empresa que é legalizada. Acaba, ela está no comercial da Globo, acaba o BBB. Está lá a divulgação dela. Ela estava no Carnaval, tinha Sport da Sorte e tudo que era no Carnaval de Salvador. Então assim, se vocês seguem pessoas que ainda continuam divulgando golpes, ou qualquer coisa parecida, isso não é responsabilidade minha. Eu me responsabilizo pelo que eu divulgo aqui para vocês. Porque às vezes já recebi reclamações de outros influenciadores. Ah, quando eu fui resolver o problema de seguidor, ela disse, não, mas não foi com você não. O que eu vi foi com o fulano, foi com o Beltrano. Eu disse, isso não é culpa minha. Eu não tenho nada a ver. Eu me responsabilizo pelo que chega até a mim. E que se foi de mim que vocês, de repente, se prejudicaram, acreditaram. E que não foi verdade o que eu acabei prometendo para vocês. Porque eu também fui enganado, assim como vocês. Que eu deixei claro. O pessoal do Play premiado, até que eu não tenho o nome de falar o nome da empresa deles. Eles me enganaram. Eles queriam continuar fazendo algo comigo. Porque eu dizia, não, esse não sou eu. Porque não vale a pena nada que venha tirar a minha paz e perder a confiança de vocês. Entende? De uma maneira certa, de uma maneira legalizada. De uma maneira que eu entenda que o que eu estou fazendo não vai prejudicar ninguém. E que o negócio é sério, é verídico, é confiável, traz credibilidade. E outra coisa também que eu tenho muito falado com a minha equipe. Que eu, mas que eu nunca quero investir no meu sério, nos meus produtos, nas coisas que eu divulgo aqui. Coisas que não tragam dor de cabeça e me tragam muito mais valor e muito mais credibilidade do que qualquer outra coisa. Sabe? Porque antes de eu ganhar dinheiro com o que eu faço, eu preciso ganhar primeiro a credibilidade e a confiança de vocês. Como é o caso do meu sério. Que tem gente que já está no oito, no décimo frasco. Por quê? É porque o produto é meu? Não, porque vocês podem comprar o produto do Papa, do Papa, de quem for. Se não for bom, vocês não vão continuar comprando, porque não funcionou para você. Então, se eu até hoje, graças a Deus, vou lançar agora o sabonete, o batom, até isso eu demoro. Porque eu digo, não, tem que ser exatamente como eu quero. Preciso testar e saber que vai ser o melhor produto para eles, entendeu? Então não vale a pena. Vocês têm noção o quanto que a gente rala para construir o nosso nome? Para estar aqui todos os dias se reinventando, criando conteúdo, querendo prender a atenção de vocês. Querendo manter vocês com a gente aqui, porque vocês não são para mim seguidores. Não são números. Vocês são como se fosse a minha família. Acredite nisso. Então, eu estou até olhando aqui para a câmera, para vocês terem a sensação que eu estou olhando nos olhos de vocês. E que isso não venha passar nenhuma mentira, nenhuma desconfiança, nenhum papo de lerinho. Então, só quero deixar claro para vocês que eu, mais que nunca agora, tudo que eu venho divulgar e mostrar para vocês, eu pesquiso muito antes. A Josi Amanda chega para mim e fala bem assim, Lucas, você não gosta de ganhar dinheiro, mas você não gosta de ganhar dinheiro. Eu disse, quem é que não gosta? Todo mundo ama. E tem coisas que não vale a pena eu ganhar. E não é aquelas que eu faça coisa errada, nada do tipo. Mas é porque muitas das vezes, por mais que eu sei que o negócio é sério, eu digo, não, ainda preciso conhecer mais. Tem muita coisa que já era para mim divulgar aqui. Por exemplo, o negócio de ação solidária, desse negócio que o pessoal faz para doar, negócio de rifa, tudo. Eu ainda não fiz porque eu só quero quando for de uma maneira certa. Então, não vale a pena lançar qualquer coisa para vocês. Eu penso, eu pesquiso, eu testo. Tanto é que esse batom e esse sabonete que eu vou lançar, olha, já tem uns 5 meses que eu estou testando. Teve um que eu achei que não ficou bom, não gostei do cheiro. O outro eu achei que eu passei a mesma coisa que nada, não senti diferença. E exatamente, tanto eu quanto a Karine, a minha equipe, a Josi, a Amanda, a turma toda que faz parte da empresa, corre atrás. Era para lançar no Dia das Mães, eu achei que o produto ainda não estava do jeito que eu queria. Não vou lançar agora no Dia das Mães, vou lançar mais um pouquinho na frente. Por quê? Porque eu quero levar o melhor para vocês. Então, não achem que eu sou como muitos que vocês conhecem e que seguem, que topa tudo por dinheiro. Eu não, eu topo tudo pela credibilidade, pelo amor, pelo respeito, pelo carinho, pela preocupação que eu tenho com vocês. Quantos dias, às vezes, eu fico sem dormir, ansioso, preocupado, porque preciso lançar o sabonete e o batom de gai, vai deixar todo mundo me cobrando, aí vocês ficam me cobrando. Cadê que não lançou ainda? Cadê que não lançou ainda? Se fosse outro, que só pensasse no dia, eles, ah, estou nem aí, olha, foda-se, estou nem aí, vou lançar o produto, vou ganhar meu dinheiro. Se ele for bom ou não, não importa. Eu quero dar continuidade com o meu day, com o meu sério. Eu quero que os próximos produtos, com fé em Deus, será, muito mais sucesso ainda do que o sério. Eu quero que eu continue, eu não quero fazer só um negócio bombar, ganhar meus milhões e acabou, não estou nem aí mais para quem vai usar, para quem deixa de usar. Tanto o batom, quanto o sabonete, quanto o shampoo, condicionador, os perfumes, um monte de coisa que vem aí pela frente, eu pesquiso e muito, gente, muito, já vai me ter saltado muita coisa. Mas eu não, eu vou lá, pesquiso, para poder trazer o melhor aqui para vocês. Tanto é que eu uso, eu sou o bode expiatório, primeiro eu uso em mim, uso na família, nos amigos, se for bom, eu trago para vocês, porque vocês merecem o melhor. Então, as pessoas do play premiado, que ainda foram atingidos com aqueles golpes que teve, que vocês não receberam, o processo, ele corre na justiça ainda. Porque eu também preciso trazer essa explicação para vocês. Se eu continuasse divulgando, eu saberia sim que eu era um canalha, que eu estava fazendo algo totalmente pelo dinheiro, mas eu não me vendo. Porque para mim, o meu valor é muito maior do que qualquer dinheiro. Os meus princípios, o meu caráter, a minha essência, quem eu sou, de onde eu vim, quem eu me tornei, quem eu quero me tornar cada vez mais, para mim tem muito mais valor. Porque o nosso nome para construir, a gente pode construir, mas se manter aqui é a coisa mais difícil, todo mundo fala. Chega lá, todo mundo pode chegar, mas se manter, então qualquer coisa que eu venha divulgar, que não venha trazer confiança, nem credibilidade com o meu nome, eu sofro com isso, porque eu digo, caramba, a gente rala tanto, vocês sabem, só desde sempre. Desde quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade, eu já vivia no corre, já trabalhava como vendedor, como locutor, já fui locutor de mercadinho, a pacota do Nestlé, a pacota da açúcar, já fui locutor, já escrevi em blog de site, ganhava 50 reais no mês, eu já fiz de tudo nessa vida. Então, mas nem tudo que eu já fiz na minha vida, eu fazia pelo dinheiro. Eu sempre fiz pela minha entrega, pelo meu amor, pelo meu compromisso, pela minha paixão. Eu falo que antes de vir qualquer dinheiro, vem primeiro o amor pelo que eu faço. Eu sou muito movido pelo que eu faço, eu sou muito movido pela arte, eu sou muito movido por tudo que vocês venham fazendo aqui todos os dias. Eu faço com muito amor. Tem projetos que eu me envolvo, por exemplo, o Podcast com a Camila. Quando ela me fez o convite, pergunta a Camila se eu perguntei para ela quanto que eu ia ganhar. Eu só fiquei sabendo o que eu ia ganhar depois de três meses. Até minha equipe pegava no pé, como assim você está num projeto e não sabe nem o que vai ganhar. Eu disse, independente do que eu vou ganhar, eu vou agradecer a Deus pelo que Ele já me deu, que é a oportunidade de eu brilhar, de eu fazer o meu nome, das pessoas saberem que eu sou, que eu amo me comunicar, que eu quero ter o meu programa. Então, Deus já me deu a oportunidade. Vou ganhar dinheiro? Eu sei que vou ganhar. Mas isso não é o que está me fazendo ir para o podre. O que está me fazendo ir para o podre é a minha paixão pela comunicação, por essa arte que eu tanto amo de comunicar com milhares de pessoas. Esse sou eu, é a minha essência. Então, se fosse uma pessoa, só entrava no projeto se tivesse primeiro o dinheiro. É isso que eu quero dizer. E para não ficar muito aqui, que eu já falei demais, eu tenho muito medo da mão de Deus, quando ela pesa sobre nós. Então, para mim, nada desse mundo vale. Ao invés de eu perder a confiança de vocês, eu não quero perder a confiança principalmente de Deus. Porque Ele que me honra, Ele que me faz avançar, eu só dou um passo se for da permissão dEle. Então, tudo que vem para mim, eu falo, Senhor, que só venha para mim o que vem é de Ti, não do mundo. Porque o mundo é enganoso, é mentiroso, é traiçoeira, é falso. E o que vem de Ti, Pai, é bênção, é felicidade, é prosperidade, é bonância, é abundância, é tudo de melhor. Então, eu não sou topa tudo por dinheiro, eu sou topa tudo por amor, por respeito a vocês, por admiração, vice-versa, porque vocês fazem parte da minha família também. Eu admiro muito vocês, eu amo vocês, eu torço por vocês assim como vocês torcem por mim, pelo pretinho, por toda a minha família. Então, eu jamais continuaria fazendo algo para enganar vocês. Então, aos que foram enganados, agora vem, peraí. Estamos vendo de que forma podemos resolver isso, porque já que eles foram tão canárias comigo e com vocês, eu preciso pelo menos que, eu falo assim, se a justiça da terra não vence, a divina ela prevalece. Então, por isso que eu sempre estou buscando, cada vez mais, trazer coisas boas para vocês, de vocês ganharem dinheiro, ou de fazer uma feira, ou de fazer alguma coisa do tipo, porque abaixo de Deus as coisas só acontecem devido à permissão de vocês. Isso é fato. Eu falo até para os meus amigos, para a minha família, eu disse, olha, os seguidores para mim são como se fossem a minha família, porque se eu estou aqui hoje falando para milhares de pessoas, é por conta, abaixo de Deus, é por conta de vocês, que amam, que respeitam, que acreditam no que a gente faz. Eu jamais perderia essa confiança, esse amor, esse respeito que a gente tem um pelo outro, por nenhum milhões nesse mundo, por nada nesse mundo. Então, eu só quero deixar claro que o que eu faço aqui, eu faço com muita responsabilidade. Antes de divulgar para vocês, eu passo meses pesquisando e sabendo se é o melhor ou não para vocês. De coração. É isso, gente. Quando eu venho me mandar vídeo que eu estou nesse meio envolvido, sabe aquela velha história que a carapuça só cai na cabeça de quem lhe servir? Ela não serve para mim, porque eu não sou esse tipo de pessoa que faz tudo, pelo dinheiro, que engana as pessoas. E a coisa que eu mais venho fazendo na minha vida agora, que eu sempre fiz. Mas agora a gente vai tendo muito... Quando alguma coisa assim acontece, que a gente também acaba caindo num golpe, a gente fica muito mais sério no que a gente vai divulgar para vocês. A gente fica muito mais cauteloso. Então, saiba que tudo que eu venho aqui, e no dia que não tiver do jeito que eu quero que esteja, que não será bom para vocês, eu vou ser o primeiro aqui para falar para vocês. Tá bom? Ninguém está falando disso aqui não, mas eu quis falar porque eu saí em outra plataforma, plataforma, vários artistas, e tem o meu nome lá no meio. E quem não deve, não teme. É por isso que eu vou falar aqui para vocês. que o que sai de mim, sai com muita verdade, com muito amor, com muita transparência, e com muita responsabilidade. Qualquer coisa de errado ou certo, eu sou o primeiro a falar aqui para vocês. Tá bom?